Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma entrevista da série com os pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro. É uma série que estamos fazendo com candidatos de vários partidos e correntes ideológicas, para que ajude você a escolher melhor o vereador em outubro. Lembrando que até agosto são pré-candidatos. É uma hipocrisia da lei eleitoral que não permite que eu chame de vereador, só de pré-candidato. Então, a partir de agosto, posso chamar de candidato a vereador, porque aí finalmente terá, a lei permitirá isso. Então, por enquanto, estou com a pré-candidata a vereadora Isabel de Loa. Está certo? Deloiz. 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 Deloiz? Não, é Deloiz. Tem o trema no Y. Ah, não dá para ver daqui. E é candidata ambientalista, urbanista e é pré-candidata pelo PSB, certo, Isabel? Certo. O partido que está na aliança com o Eduardo Paes. Gente, se eu for ler o seu currículo... Agora vi a trema. Eu não vou ter tempo de ter entrevista. É enorme. Mas o mais importante para a vereança é o trabalho como arquiteto e urbanista, mestre em engenharia urbana e doutor em arquitetura sustentável, especialista em energias renováveis, que tende a ser um tema a ser discutido. Infelizmente, não está tão forte o debate, mas tende a aumentar nos próximos anos, que é o tema das mudanças climáticas e da arquitetura, que é um tema que eu gosto de tratar um pouco, porque a arquitetura do Rio de Janeiro é horrorosa. O Rio de Janeiro só é bonito... Beleza? Arquitetura neoclássica. E perguntar, olha só, hoje você tem dois vereadores que tratam bem do tema urbanista, uma pela esquerda, a Tainá de Paula, que é urbanista também, e o vereador Pedro Duarte, que não é urbanista, é advogado, mas tem entre seus conselheiros, nos seus contratados, urbanistas. O que você acha que pode apresentar de diferente e por que isso te leva a querer ser candidata à vereadora que hoje a Câmara não representa? Em primeiro lugar, eu venho percebendo que a cidade tem sido loteada nessa gestão nesses últimos anos, principalmente a praia, que é uma das minhas pautas, a preservação das praias cariocas, e construções irregulares, além do puxadinho, agora, inclusive. Então, nós estamos caminhando para um caminho um pouco meio sem volta, um caminho espelhado, talvez, ao Banhau de Camboriú, um caminho onde as praias, como tem na Europa, são completamente loteadas e pagas, vide a PEC 03, esse problema aí todo, esse alvoroço que aconteceu, com relação à privatização das praias, enfim, o cumprimento da lei não está sendo realmente feito, feito para valer, fazer valer a lei. O que eu tenho percebido é isso, a cidade está completamente sem rumo, e isso não é o... Enfim, a gente não pode caminhar para isso, devemos pensar na cidade, o que nós estamos construindo, o que nós queremos para o Rio de Janeiro, e esse embrólio todo do que está acontecendo, eu digo isso com propriedade, porque, não sei se você sabe, tem o caso de uma guarderia na Praia do Pepe, que se apossou, se apoderou, de quase 1.400 metros quadrados de área de união, onde ela foi despejada, num processo de 20 anos, exatamente ao lado, quer dizer, ela pulou, como se tivesse pulado a cerca e se instalado ali novamente. Então, um tanto estranho, os quiosques também na orla da praia, ocupando áreas absurdas. Estamos vendo, inclusive, a paisagem de Ipanema mudar. Vale lembrar algumas construções aí que estão por vir, que são, assim, que realmente vão alterar a paisagem não se pôs de Ipanema. Então, eu acho que, como arquiteto e urbanista, preocupada com a cidade, com esse caminho que está seguindo, eu realmente pretendo ocupar essa cadeira e fazer valer o cumprimento das leis. Mas aqui, então, uma questão urbanística, se eu comprei o diário, eu sou a favor do progresso, assumidamente, de direita. Então, mas não tem problema, pode acabar comigo no debate. Mas a questão é, porque se você não defender, por exemplo, o Leblon está tirando aquele prédio muito antigo, foi vendido, e vai ter uma nova construção. Eu espero que uma arquitetura mais bonita, não que seja uma barra da Tijuca, que todos os prédios são parecidos. Eu brinco uma hora, já que era Paguá, uma vez eu vi uma foto, uma foto, pensei, nossa, é minha vizinha, não era, só era um prédio igual ao meu e a tantos outros do meu bairro. Ainda assim, o prédio do Leblon não tem nenhum valor artístico, arquitetônico, é um prédio como tantos outros do período, e vai ser bonito, e tem algumas pessoas que se botam contra, vai demolir um prédio pequeno, construir. E ali na Orla, não pode construir prédios altos, imagino que seja mais bonito. Apesar que o último prédio que construiu o Leblon parece uma clínica de dentista. Sim. Mas ainda assim, a cidade é uma cidade viva. Quando você fala, não, não pode construir ali, em Ipanema vai ter uma construção nova, não é algo que paralisa a cidade? É claro, regras urbanísticas melhores, mas não evitar os novos prédios, os novos edifícios. Não estou falando em evitar. Eu sou a favor, sim, do progresso. Eu sou arquiteta, eu vivo também de obras, enfim, eu trabalho, inclusive, com construtoras, mas existe um freio, acho que a gente tem que dar um freio, principalmente. O que está acontecendo, vamos supor, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho uma área do Recreio dos Bandeirantes que o gabarito é extremamente alto, que é o Barra Bonita. Então, percebe que o recreio não comporta mais. E são prédios de 20, 30 andares, que distoam, inclusive, do bairro. Um outro bairro também que você percebe é o Jardim Oceânico. Ele está começando a mudar, principalmente com o hotel do Ibis, você vê que existe um impacto. Aliás, foi considerado até um prédio durante muito tempo um dos mais feios daquela região. Então, esse cuidado, esse tratamento com a cidade é que a gente tem que ter, pensar nessa cidade do Rio de Janeiro daqui a 20, 30 anos, porque se cada um começar a pagar mais por conta de uma lei de puxadinho, da mais-valia, mais-valerá, isso aí vai ficar escalonado, vai começar a crescer de tal ponto que, quando a gente perceber, a gente vai estar com uma cidade na paisagem mesmo comprometida. Então, devemos repensar essa cidade. O plano diretor saiu cheio de emendas, justamente dando oportunidades para esses construtores a avançar cada vez mais, avançar, que digo, verticalmente. E isso traz um problema para a cidade. Eu digo isso como habitante, como cidadã. A gente percebe, realmente, que a cidade, em alguns lugares, já não respira mais. Eu falei do Camboriô, do Balneário. Por quê? Você já começa a ver torres sendo erguidas em Ipanema, coisa que não tinha. Você começa a ver que tem uma projeção para isso, para esse caminho, e que, na realidade, será um problema daqui a uns anos. e isso destoa. Quando você pega... É muito interessante o Google, quando você vai para o mar e olha para Ipanema, você já vê alguns prédios espetados. Então, essa paisagem que você tem do bairro de Ipanema, Leblon, e com a lagoa no fundo, isso vai ser alterado. Estou falando de paisagem, estou falando realmente de conceito de cidade. Está se criando dentes, então, já em Ipanema. Sim. É, porque em Botafogo, não. Botafogo já tem prédios altos e ali já começa a ter o menor uso de carros. Você já tem o metrô e tudo. Exato. A questão urbanística, ela é interessante, porque o Rio não trata desse tema. Você tem... Arquiteticamente, o Rio... Vamos até... Eu sou fã da arquitetura pré-anão 60, porque você acha a Candelar, a Catedral, a Catedral, para mim, é um balde virado e tudo. E você acaba tendo uma arquitetura no Rio antipedestre, uma arquitetura que está muito a Faria Lima também. E no Rio parece que começou a avançar isso, apesar do Carioca se encontrar na esquina. e na Câmara você vê alguém discutindo esse tema ou tentando... Olha, não, a gente tem que discutir, tem que ter... Na verdade, isso é liberal, mas tem que ter alguém, um fiscal de beleza, né? Falar, olha, não podemos fazer este prédio. Eu não vejo. Este prédio destoa da arquitetura desse bairro. Pelo contrário, eu não vejo esse tema sendo discutido. Aliás, fachadas de prédio deveriam ser discutidas, sim. Nós temos fachadas horríveis, para não dizer cafonas, né? Você citou, vamos supor, o Barra da Tijuca, né? Você tem empreendimentos ali milionários, apartamentos de cinco, seis suítes, milionários, mas com uma fachada que não dialoga com a região. Uma região de praia, uma região ensolarada. Pelo contrário, são verdadeiros caixotes, todos eles com seus splits ou com seus ar-condicionados centrais. que não é tropicalizado. Infelizmente, a nossa arquitetura dos anos 50, que foi tão conhecida no mundo inteiro, que foi exemplo no mundo inteiro, ela é desprezada hoje. E é triste, porque nós estamos perdendo esse know-how, esse conhecimento, esse nome, para arquitetos de fora. e o que nós tínhamos de mais interessante, que é os brises, os pilotis, toda essa bioarquitetura que já existia na década de 50, pensada por grandes arquitetos, nós perdemos isso. Nós simplesmente estamos importando conceitos que não dialogam com a nossa cidade. essa é a minha percepção. É, você falou de prédio na barra, me lembrei logo do Barra Golf, que é um imóvel muito valoroso, e parece um... Contou a respeito, mas parece uma minha casa, a minha vida ali, né? Não tem nenhum valor arquitetônico, quando você olha. Quintina, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma postagem, justamente falando desse empreendimento, eu recebi mais ou menos uns 500 mil likes e talvez uns 8 mil comentários. E a maioria dizia que eu tinha inveja de não morar lá, né? O meu problema é que eu devia morar em Bangu, ou então me esconder na mata. Então, esse tipo de conceito está equivocado. Na realidade, o que eu quis dizer é que a fachada, é que o desenho urbano, ele está sendo comprometido. Estamos construindo caixas completamente sem arquitetura, sem arte. Enfim, elas não expressam absolutamente nada. E isso empobrece a nossa arquitetura, empobrece a nossa cidade. ela coloca essa arquitetura enlatada, que eu chamo, empacotada, em um único nível. Como você falou, o Minha Casa Minha Vida ou o Golf é o quadrado. Só que é um quadrado de 5, o outro é um quadrado de 25. É isso, um retângulo de 25. Não mais que isso. Então, a nossa arquitetura realmente está se perdendo e é uma tristeza. Eu fico realmente muito, muito impactada com isso. Me incomoda, não é? E aqui a gente vai... Pode continuar nesse caso de arquitetura e diálogo com a calçada. A barra não diálogo. Eu, pessoalmente, eu detesto... Eu moro na freguesia, mas eu tento não marcar reuniões na barra porque na barra eu não consigo andar a pé. Então, eu marco tudo no centro. E você também defende a arborização urbana e melhoria para fauna e flora. O Rio, por muito tempo, usou árvores em suas calçadas e não eram nativas. Infelizmente, isso acabou. Hoje, você tem árvores nativas da cidade. Não se pode, infelizmente, tirar essas árvores horrorosas que só quebram calçada, mas se mantém. Ainda assim, você pega, por exemplo, o projeto da Praça Mauá, da revitalização, é indício, mas você não tem uma árvore, é um deserto ali de concreto. O próprio Jardim Jalá, que agora tem um projeto de sessão, ele também... Eu esqueci o nome do jardim que se dá. Uma hora eu falei, não sei se é o inglês ou o francês, que é um jardim que não tem nada, que não se caminha, que não se anda, que não se aproveita. Você se eleita, se você é vereadora, você consegue imaginar algo para ter uma mudança nesse ponto? Porque a apreciação hoje é discutida, é apenas reflorestamento dos morros do Rio, mas não que também tenha aqui o reflorecimento, as árvores nas calçadas, as árvores das praças. É, eu gostaria de falar as duas questões, uma de reflorestamento dos morros, eu gostaria de falar de um corredor verde entre o maciço da Tijuca com o da Pedra Branca, eu acho que é interessante falar isso, seria um corredor verde, mas vamos lá na sua primeira pergunta, com relação à arborização urbana, de cidade. É claro que nós temos árvores com as amendoeiras, você bem falou, que são exóticas, elas vieram de fora, elas são muitas vezes um transtorno para o pedestre, levanta a calçada, aí, enfim, cria aquele problema, porque uma pessoa, um cadeirante não pode passar, mas o que é importante aqui para a nossa cidade, nós temos um plano diretor de arborização urbana, que é o Pedal, que foi feito, é um trabalho exemplar de como plantar na cidade, com todas as suas regras, com toda a sua metodologia, e está lá desde 2016 parado. Nunca foi utilizado. Então, é um trabalho que teve, assim, a quatro mãos, eu diria, com diversos especialistas, e que poderia nos auxiliar perfeitamente, atualizado, lógico, a gente tem isso desde 2016, para o plantio das árvores aqui na cidade. A gente sabe muito bem que a supressão está existindo, é percebível, que nós estamos vivendo numa emergência climática, onde, esse verão que passou, nós tivemos uma temperatura, uma sensação térmica de 62, quase 63 graus, em Guaratiba, e nós sofremos de calor, desde outubro até, há poucos meses atrás, estávamos no calor, assim, direto, e vemos uma cidade perdendo dezenas de árvores por dia, não é por mês, é por dia, fora as podas drásticas que acontecem na cidade. Sabemos muito bem que a concessionária de energia, que a companhia de limpeza urbana também faz esse tipo de poda, e dói no coração quando a gente passa na rua e vê um caminhão, seja da conluve ou da light, a gente fala, meu Deus do céu, menos uma, porque a gente já fica assim, passando mal, tem pessoas que ficam, que choram, porque falam, não, por que está cortando dessa forma? Então, existe todo um problema, calçamento estreito, árvore que foi plantada muitos anos atrás, que não era para ter sido plantada ali, mas foi plantada, a questão dos postes, fiação elétrica, o cabeamento todo da light, isso faz com que as nossas árvores também não sobrevivam, elas começam a crescer de uma maneira completamente errada, em balanço, comprometendo a vida do cidadão, o bem, o patrimônio do cidadão, então tudo isso, o que é? É falta de gestão, é só isso, falta de gestão, nós devemos, aliás, temos diversos coletivos na cidade, é bom falar dos coletivos, o Olaria Verde, o Círculo Laranja, enfim, o Grupo Atativas, são coletivos na cidade que vão arborizando, como eu, inclusive, sou adotante de um grande corredor verde e que reflorestei, e que deu certo, é um corredor verde, claro que não é numa calçada, mas a gestão da cidade para a arborização urbana ela tem que ser pensada, e o plano diretor está aí, gente, ele está aí para ser utilizado, e por que não é? Ainda se vê, Quintino, empreendimentos novos de várias construtoras sendo erguidos, plantando árvore embaixo de fiação elétrica, e isso é a condenação daquela árvore, você sabe muito bem que daqui a cinco, dez anos essa árvore vai ficar o quê? Ela vai ficar assim, ela vai virar um V e depois ela vai tombar, não tem jeito, um vento, uma chuva, e você acaba criando um aspecto feio na cidade, porque eu sou da época que a Fundação Parque de Jardins, era a Fundação Parque de Jardins, ela cuidava dos jardins da cidade, ela tratava, você via jardins na cidade, hoje é quase difícil você ver um jardim com chafariz, enfim, se perdeu isso, e a Fundação era perfeita, era 100%, e hoje você tem uma companhia de limpeza fazendo esse trabalho, só de poda, e não de jardinagem, não se cria mais jardins na cidade, é incrível, e o que tem como o Parque de Santana, ou então a Praça Paris, o próprio Jardim de Alá que você falou, onde está o paisagismo desses lugares, para onde foi, porque eram lugares lindíssimos no passado, e hoje se perdeu isso também, se perdeu a arquitetura, se perdeu a gestão do plantio de árvores, se perdeu o pedal, se perdeu a Fundação Parque de Jardins, não se tem mais concurso, está tudo sucateado, porque as pessoas falam que o Jardim de Alá está sucateado, está feio, está largado, está esquecido, virou depósitos, não sei o quê, mas por quê? Porque a própria prefeitura sucateou suas secretarias, sucateou os seus institutos, o IPP, o Instituto Pereira Passos, com trabalhos belíssimos também em termos de arborização, também tem esse trabalho, e que não tem um concurso há quase 20 anos para geógrafo, para arquiteto, eu como arquiteta, não tem, não tem concurso, a Secretaria de Meio Ambiente não tem concurso, a Patrulha Ambiental não tem concurso, a Fundação Parque de Jardins não tem concurso, então, o que você tem hoje? Isso é o retrato de uma gestão, de uma prefeitura, que tem comissionados, que ficam lá dois, três anos, e aquilo ali vai, não tem mais identidade, não tem alma, aquilo ali virou uma roleta russa de vários cargos, então, é isso, nós temos uma cidade caótica, nas calçadas, sem acessibilidade, eu não acho que o Rio de Janeiro seja inclusivo, você não tem piso tátil, quando tem é pela metade, é uma calçada com uma rampa que não respeita limite, enfim, nenhuma norma, você tem calçada, imagina, você tem uma calçada entre a ciclovia na Avenida Atlântica e a pista da Atlântica, aquilo ali é considerado uma calçada, as pessoas descem do ônibus numa calçada de 40 centímetros, onde já teve, inclusive, acidentes com óbito, das pessoas se desequilibrarem, caírem em um ônibus e passar por cima, uma pessoa cair de bicicleta e cair onde passa justamente um ônibus. Enfim, então, isso é um contexto de uma cidade que precisa ter planos, que precisa repensar a cidade, que não poderia ter nunca um plano diretor com tantas emendas que você já não sabe mais, você já não consegue se encontrar com uma lei de puxadinho como essa. Isso está virando uma bola de neve e eu tenho realmente muito receio da cidade, ela já está ruim, já está, não posso dizer ruim, mas caótica, e daqui a pouco, o que vai ser o Rio de Janeiro? O que vai ser da nossa cidade? Você comentou também do projeto do corredor verde entre o Parque da Pedra Branca e o Parque da... Não esqueci o nome. Ah, da Tijuca. São dois pontos, né? Aquilo ali formaria um grande corredor. principalmente, você teria ali a ligação desses dois, dois parques que são fantásticos, a gente sabe, um deles é um dos maiores que tem, a gente tem a Floresta da Tijuca, que é uma das maiores também na área urbana, e você fazendo, eu chamaria isso de corredor verde, que inclusive tem trabalhos a respeito disso, de corredores verdes, ligando esses dois, esses dois polos, né, na nossa cidade, e que faria essa ligação. Justamente, seria ótimo para a fauna, a gente precisa, a gente precisa ligar esses dois polos, né, verdes. E eu imagino também, Quintino, o corredor verde ligando o parque, né, da Tijuca com o da Pedra Branca como uma forma de segurança também. o meio ambiente, quer dizer, a arborização urbana, também trazendo segurança, porque a gente sabe muito bem que o pessoal do Complexo do Lins invade o, enfim, a Praça Seca, tudo pela mata. Isso é real, né, eu inclusive sou professora de uma universidade lá, em Campinho, e que o problema é esse, né, tudo vem pela mata. E se nós criássemos um corredor verde, de fato, tirássemos ele do papel e construíssemos com pontes ecológicas, com guardas florestais, com polícia, com a patrulha ambiental, isso até, de uma forma, eu poderia dizer, em termos de segurança, iria barrar muita, talvez, muitos problemas críticos, que acontecem justamente quando essas facções tentam passar por esse corredor. É claro que tem uma parte ali que deveria ser reassentada, né, de moradores, mas muito pequena, mas imagina esse corredor verde ligando esses dois grandes polos verdes, né, justamente para fazer o cruzamento dessa fauna, a gente precisa que elas circulem pela cidade. e hoje você tem, infelizmente, um número muito alto até de animais eletrocutados, isso é um problema sério, né, com relação aos cargos de energia da light. E aí entra na questão da poluição visual, né, eu como arquiteto também, eu percebo a cidade também muito feia com relação aos postes, os postes que tanto tem o cabeamento da banda larga, e também da concessionária de energia. Hoje você vê os postes completamente, são penduricalhos, né, assim, o poste, ele está até se sustentando com os cabos, né, quer dizer, um puxando o outro, o poste está ali. Mas voltando ao corredor verde, eu vejo com bons olhos, e eu como, assim, espero, né, vereadora, iria realmente tirar isso do papel e fazer valer esse grande corredor verde, porque seria fantástico. E não só na questão da emergência climática que vivemos, né, que é uma pauta, assim, importante, mas também no termos de segurança daquela região. É interessante que você falou do poste, né, e entra aí numa das suas pautas, que é a ordem urbana visual. O Diário do Rio fica ali na pequena Lisboa, né, no Arco do Teres, e você tem ali na Rua do Ouvidor, na parte do centro histórico, esses fios, já não são nem postes, são fios pendurados de concessionárias que você não sabe, muitos não funcionam, são fios de telefone, ninguém usa mais telefone. O Austin Fajardo, urbanista, foi secretário de urbanismo do município, responsável da Revivecento, sou grande fã dele, ele já fez usando desastrofissão e se não tivesse postes, né, retirando postes, fazendo exemplos de como tirar. Só que é uma questão que realmente não é discutida na Câmara Municipal e também na Prefeitura. E o custo, claro que vai ter custo, mas você consegue jogar na concessionária. Você imagina um projeto para poder despoluir visualmente e eu digo em especial regiões que são valorizadas pela sua arquitetura, aí eu falo o centro histórico, os bairros turísticos, as regiões verdes, você falou também a de Mão Silvestre, que é pré-candidato à prefeita para a Federal, Marcelo Queiroz, não pegar a casa ao PET, ele fala muito da questão dos animais que são eletrocutados e já foi muitas vezes que tentam multar a empresa responsável pela Light, normalmente, porque é a área de eletricidade, que eles morrem eletrocutados por estar tentando usar ali e não deveria, o cabo deveria estar protegido. Exato. O que acontece? Só para você ter uma ideia, na minha equipe, eu tenho uma pessoa de telecom, e ela já tem estudado o número de empresas de banda larga, é absurdo o número de empresas que estão espalhadas pelo Rio de Janeiro e que muitas delas são, enfim, duvidáveis, elas são, assim, algumas pertencem à milícia, Então, o que nós vemos hoje é uma total falta de ordem, não existe fiscalização, a empresa passa por cima da outra quando não corta a fiação da outra para justamente fazer com que o morador daquela região ali comece a contratar o seu serviço, porque isso acontece, você sabe disso, e acaba criando um poste com fiação que não existe mais, que não tem mais função nenhuma, ou então aquela fiação de espera, aquele rolo que fica ali, enfim, vários rolos, são quilos de fiação ali pendurada, e existe, sim, a possibilidade de você criar um projeto subterrâneo com autorga, isso não iria onerar em nada a cidade, claro que fiscalizando essas empresas, se elas são realmente idôneas ou não, mas, como você também tem bairros que não têm a fiação passando, alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro já têm a fiação subterrânea, e por que não fazer no rio todo? Só de poluição visual, você iria reduzir muito, eu vi o Washington Fajardo falando sobre isso, e o sonho de todo mundo, eu acho que mora em Copacabana, não, mais assim, na zona oeste, na zona norte, no centro, é a limpeza da cidade, a gente está falando da poluição visual, que isso também nos deixa adoecidos, a gente começa a ver tanta coisa feia que normaliza, a gente banaliza, já acha que é normal, não é normal, um poste como esse que eu estou te falando, com vários cabos enrolados, pendurados, isso não é normal, isso não pode ser banalizado, isso tem que ser fiscalizado, a empresa tem que fazer valer, a empresa tem que ser notificada, tem que ser mutada, entende? A gente está falando de poluição visual mesmo, isso fere para mim os meus olhos, e fere de muita gente, quando não tem o cabo cortado, pendurado na via, na calçada, agora com esse furto também de cabos, absurdo também, mas é só para realmente dizer que, enfim, tem muitas empresas envolvidas nisso, e isso tem que ser fiscalizado, e não é, e a questão dos postes tem sim saída para a nossa cidade, e quem vai ser beneficiado? Nós, moradores, que a gente vai também eliminar essa poluição visual, e a fauna, a fauna precisa, ela precisa ter corredor verde, por isso que eu falo de arborização urbana, do plantio das árvores, e se a gente puder ter uma cidade limpa, ordenada, sem esses cabeamentos, com o cabeamento subterrâneo, com uma limpeza dessas empresas, que eu digo assim, de CNPJ, dessas empresas que estão aí usando a cidade, usando esses postes de uma maneira completamente equivocada e ilegal muitas vezes, nós poderemos sim, aí sim, plantar as nossas árvores nas calçadas, elas vão crescer de uma maneira normal, a gente vai ter o formatinho da árvore, porque hoje a gente só vê a árvore em ver, e aí esses animais vão poder passar, vão poder circular pela cidade, isso tudo traz um benefício absurdo para nós, nós todos, os seres vivos, e a paisagem do Rio de Janeiro, a paisagem da cidade, precisamos melhorar a paisagem da cidade. Um outro problema é os, desculpa que eu só estender, mas é a poluição visual dos painéis de LED, absurdo também, o que nós estamos vendo também é cada vez mais prédios usando a sua fachada lateral, utilizando esses painéis de LED, sem uma legislação realmente criteriosa, porque, só para você ter uma ideia, eu postei uma vez na minha rede social um painel de LED lá na Gávea, um pouco antes da entrada do Lagoa Barra, e houve uma repercussão muito grande, porque tem um prédio residencial na frente, e aí eu me pergunto como é que eles conseguiam dormir com aquilo, porque o prédio fica laranja, vermelho, azul, verde, e é muito intenso, e o dono me procurou e falou que tinha reduzido em 10%, realmente ele reduziu, mas tem outros nascendo pela cidade que isso é uma perturbação do sossego, você ter um flash de luz 24 horas na sua varanda, no seu quarto e na sua sala, então mais uma vez a cidade está sendo castigada pela falta de fiscalização, de gestão e de legislação dessas novidades, porque acaba sendo uma coisa nova, a gente está agora na era do LED, digital, até a propaganda dos postezinhos de rua, da esquina, já é também digital, com LED, as bancas de jornais também, era uma coisa que você não tinha quatro, cinco, seis anos atrás, então devemos repensar a cidade, qual o limite, qual a intensidade, isso é importante. mas também eu tenho outra coisa que às vezes entra como poluição visual que acaba não sendo, como por exemplo o nome das lojas, que se bem feito, eu não estou falando daquelas marcas que colocam gigantescas de formas horrorosas, mas você tem na rodovidor, já teve gente reclamando, a pessoa teve uma placa bem feita, realizada, lembrando o período ali do século XIX e multada porque não poderia, e apesar que no século XIX, no século XX, você tinha o nome das lojas ali, você tinha, não era algo totalmente proibido, às vezes se vai, o fiscal o fiscal positivista não entende essa diferença, eu não falo que tão, tinha no governo Kassab, que era propaganda zero, uma coisa assim, mas que entretanto pode deixar a cidade feia, algumas propagandas, algumas são necessárias, elas fazem parte já da paisagem, claro, eu acho Times Square breguíssimo, mas é parte da paisagem de Nova York, eu não consigo imaginar Nova York sem Times Square, os painéis como tem no Leblon ou na Barra, aquilo ali é um exagero, ou os jornaleiros que só existem para ser painéis de LED, a gente chegou a esse ponto, como você conciliar isso, essa questão da propaganda, do nome da loja, que nem é propaganda, é o nome da loja, para as pessoas saberem, eles estão entrando em tal lugar, que você tem ali separados, um negócio mais bonitinho, então, é realmente criar um plano, um plano diretor até de letreiros, de propaganda, vamos supor, farmácia, farmácia é um estabelecimento que agride os olhos, porque ela é muito clara, aquela luz intensa, branca, e aquele letreiro chamativo, até perguntei a uma das redes de farmácia, por que isso, por que essa agressão toda, porque farmácia a pessoa tem que ver de longe, então, ela tem que ser vista de longe, você tem que logo saber que tem uma farmácia ali no final da esquina, ou no meio da quadra, então, ela tem que ser, tem que chamar atenção, mas chamar atenção até que ponto, então, não existe regra também em relação a isso, cada um faz o letreiro que quer, é que nem calçada, eu sei que a calçada é do, é do proprietário do prédio, ou então do, enfim, do dono do estabelecimento, mas aí cada um faz o que quer, apesar de ter uma norma, né, na calçada, mas vai de acordo com quem tem dinheiro, quem pode, quem não pode, e fica esse jogo de sete erros na calçada, que é um grande também problema aí, para nós, pedestres, né, e a cidade cada vez mais feia, com calçadas de cimento, ora com pedra portuguesa, o que seja, mas os letreiros existem, deveria ter norma, eu acredito que, é porque existe uma competição entre um, o do lado, às vezes tem duas farmácias, uma do lado da outra, então o cara já, às vezes, coloca um totem, coloca mais uma, mais um letreiro com uma luminância maior do que o outro, enfim, tudo isso tem que ser repensado, a gente tem que olhar a cidade, e ver qual é o rumo que ela está tomando, ela está tomando esse rumo, é bom isso? Não, não é, o que pode ser feito para realmente atender essas empresas, também não prejudicar, mas também manter uma padronização, um visual da cidade menos impactante, né, porque são muitos, como é que eu diria, são muitas informações na cidade, quando você para, às vezes, o carro e você olha, é muita, é demais a informação, então está over, o Rio já está superando em termos de informações, de propaganda, ou seja, de cabeamento, enfim, de coisas penduradas, inclusive, galhardetes, é tanta coisa pendurada também, quando você é construtora, colocando aqueles wings também, aquelas bandeiras, é demais, então, eu acho que esse ordenamento, ele tem que ter, e agora, vai, uns vão gostar, outros não, não tem jeito, ordenamento, o que é? Ordem é ordem, é por aí, e você tem que realmente criar critérios para isso, para a cidade. É, que normalmente, quando você fala em ordem urbana, as pessoas só pensam em retirar o camelô, o ultrafavor, que é companhia de área do Rio, sabe, mas esquece desses detalhes, e aí, eu quero entrar em outro que você botou, eu tenho, vou, não é bom, desde o público, vou até estar aqui no psiquiado, para descobrir se estou no espectro ou não, porque eu tenho muito problema com sons, eu tenho, ah, esqueci o nome, mas eu durmo com um negócio no ouvido, às vezes eu tenho que usar isso no shopping, e a cidade, mas não é um problema do Rio, é um problema de qualquer metrópole, né, são barulhentas, por alguma razão, no Brasil, acha-se que as sinaleiras de garagem vão evitar que cegos sejam atropelados, uma vez no condomínio, que eu, quando era assim, acabei com a sinaleira, porque tem uma legislação municipal que proíbe, a criança vai se atropelar, a criança vê o carro chegando, né, a sinaleira, isso é tão comum, tão comum, que já não se escuta, eu escuto, mas não se escuta, você tem a sinaleira, você tem o, os bares, música ao vivo, eu tive grande problema, com um bar aqui, que acabou, felizmente, você tem música ao vivo, você tem o barulho dos carros, né, que em si, é, pra mim, o barulho do pneu já é incômodo, mas isso sou eu, por ter um problema, é, de ordem neurológica, é, você tem, como tá acontecendo, as festas, o Berra do Feliz até proibiu, que é o responsável por grandes eventos, no jockey, tá fazendo aquelas festas enormes, e acabando ali com a Paz da Gávea, eu não tô falando nem de quem mora no Rio Dois, quem mora no Rio Dois sabe que tem Rock Hill, e que vai ter festival ali, você, ou quem mora perto do aeroporto, você, eu moro do lado de uma escola, não posso reclamar da escola, é, posso reclamar do pai que para, é, ilegalmente ali, você tem as buzinas, né, o Rio de Janeiro, o Brasil é uma cidade, é um país que buzina, o Rio de Janeiro é uma cidade que se buzina mais ainda, e, e é uma luta, é, quase em glória, porque eu, pessoalmente, eu não vejo como se combater, esse, essa poluição sonora, que a cidade do Rio, parece que ela vive dentro da poluição sonora, né, o Rio não existe sem o barulho das buzinas, é, das sirenes inúteis, não tô falando de sirenes da polícia, nem de ambulância e bombeiros, tô falando que tem sinais, até o Guarda Municipal usa a sinaleira por alguma razão, e, por aí vai, são vários problemas de sons em excesso, que a cidade sofre. Exato, você falou tudo, é, vivemos numa poluição sonora constante, 24 horas por dia, é, é o ranking, né, eu acho que é um dos top 5 mesmo, da, do 190 e de 1746, das reclamações na cidade, é, perturbação, sossego, é, com a pandemia, parecia que o negócio tinha, ia melhorar, piorou, com a lei 226, né, com as mesas e cadeiras nas calçadas, e, recentemente, em 2023, com o decreto do, do vereador Rafael Luiz de Freitas, permitindo, aí agora de vez, né, a, a instalação dessas mesas e cadeiras, com, com uma, uma, enfim, com uma, uma métrica, né, de um metro e meio de distância, entre, entre as mesas, deixando esse, esse corredor, esse pequeno corredor polonês, né, para o pedestre, cadeirante, para todos aqueles que andam na calçada, é, fora isso, é, você tem uma, uma baderna total, né, seja na orla, seja nas ruas internas, seja na zona sul, na zona norte, na zona oeste, ou no centro, é, essa, essa coisa que o carioca tem de ir para a rua, sentar em qualquer lugar, ou ficar em pé, tomando chope, e, e as pessoas não ligam, né, não se tocam, que lá em cima, né, no primeiro, segundo, terceiro, até o décimo segundo, décimo quinto, ou vigésimo andar, tem pessoas que moram, tem pessoas que trabalham, tem crianças, bebês, idosos, autistas, enfim, tem toda uma população que sofre como você, é, e que é desprezada, totalmente desprezada, ao meu ver, tem que haver uma conscientização, e uma educação para o cidadão respeitar a cidade, devemos ter empatia, mostrar para essas pessoas que a empatia, ela tem que, ela tem que, tem que existir, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que, é, começar a ter, a ter, algumas campanhas, justamente, educando esse cidadão, de que ele pode permanecer na calçada, mas, dê preferência ao pedestre, fala mais baixo, depois de uma certa hora, né, quer dizer, é tudo isso em educação, é, educação é a base de tudo, não tem jeito, então, tudo isso que nós estamos falando, o cara que buzina, aliás, ultimamente, foi a semana passada, eu vi aquela, aquela placa, proibido buzinar, lembra, antigamente, tinha uma plaquinha redonda, um formato de uma buzina, com uma faixa vermelha, há muito tempo que eu não vi uma placa dessa, eu falei, meu Deus, o Rio de Janeiro realmente esqueceu, do que, os locais onde não se pode buzinar, escolas, hospitais, casas de idosos, não se tem mais, acabou, as pessoas buzinam, buzinam de frente para a escola, de frente para o hospital, de frente para a casa de idosos, então, acabou o respeito, as pessoas esqueceram que existe uma lei, existe a lei, né, do sossego, e as pessoas não entendem, então, tem que ter campanha, agora, o, o comércio, seja um bar, um restaurante, um quiospe, que tem os quiosques da barra, que estão, assim, enfim, com um, viraram um quiosque, quiosques, mas agora, são casas de festas, são beach clubs, fazem festas para duas mil pessoas, principalmente nos da reserva, e dentro de uma AP, e dentro de uma unidade de conservação, que é o Nelson Mandela, imagina, né, e você, você tem que reprimir, sabe, você tem que aplicar a multa, você tem que fechar o estabelecimento, não pode, é, conjunto de som, não pode a caixa de som, X, Y, Z, fecha o estabelecimento, tem que ser assim, o, 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 o brasileiro, só realmente, entende quando dói no bolso, e, infelizmente, é assim, tem que fazer valer a lei, e eu entendo perfeitamente a sua posição, porque eu também sofro com uma escola, e eu tenho, e agora as escolas usam o microfone, para chamar os alunos, então, não é só o pai que deixa a criança na escola, e que buzina, porque precisa ir trabalhar, mas é, é o assistente ali na escola, chamando os alunos por microfone, e eu estou a 300 metros, eu não consigo fazer uma reunião, porque acabou, eu tenho uma, uma pessoa conhecida, isso, é, enfim, não vou falar o nome, mas, que mora no Chopin, do lado Copacabana Palace, um prédio, que era, concorrido, todo mundo queria morar no Chopin, está com o apartamento à venda, não consegue vender o apartamento, por quê? Quem é que vai comprar um apartamento, onde tudo que acontece em Copacabana, é ali na frente? Que paz tem aquela pessoa? E olha que uma pessoa que trabalha em teatro, uma pessoa que precisa de silêncio, que precisa, enfim, gravar, que precisa ler, não consegue, ela não consegue, não tem como, não dá nem para ligar a TV um pouquinho, ou então uma música clássica, para diminuir, para dar uma disfarçada no som, porque não dá, porque é tum, 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 o tempo todo. Então, as pessoas estão perdendo, inclusive, não só a sua saúde, porque eu acho que a perturbação, a perturbação, o sossego, é um caso de saúde pública, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas também estão perdendo o seu patrimônio. As pessoas que moram na Dias Ferreira, não tem mais aquele valor daquele apartamento. Olegário Maciel, esquece. Quem é que quer comprar um apartamento, ali do lado da Olegário Maciel, ou da Dias Ferreira, ou ali em frente, enfim, ali no Posto 12, em Copacabana? Ninguém. O Jardim Oceânico, complicadíssimo também, com os beach clubs. Você é obrigado a escutar, não tem como. Você tem que sair da sua casa, se você quer paz. Você tem que ir para um hotel, você tem que ir para a região serrana, você tem que sair da sua casa, você é obrigado. E você está perdendo o seu patrimônio, porque aquilo que valia, tipo o Chopin, um apartamento ali, já não vale mais. Se valia cinco, não vale nem três e meio, nem três milhões. então, olha que absurdo, até que ponto chegou. Tem um amigo meu que mora na Atlântica e ele sai, ele fica em hotel quando tem essa necessidade. Mas, assim, é o mal do ponto, a cidade turística, às vezes eu penso que eu quero morar em Vargem Grande, mas apesar que até lá já está ficando assim, né? Tá, tá complicado também. Mas você vê, você tem lugares, enfim, capitais como Paris, que não tem isso. Eu conheço bem ali, não tem. tem um mapa que mostra de buzinas, né? E onde se buzina, onde não se buzina. E o Rio se buzina muito, né? Eu sou viciado. O meu algoritmo mostra cada coisa louca, assim, como essa questão das buzinas. E vale ressaltar também, Kitino, que existe o mapa, quer dizer, deveria existir o mapa de ruído do Rio de Janeiro, né? Fazer valer. Cadê o mapa de ruído? Onde é que estão os estudos? Né? Tem o IPP, que é o Instituto Pereira Passo, com os estudos, ele faz maravilhosamente bem, a prefeitura não utiliza. Existe o mapa de ruído, mas ele não é utilizado. A nossa guarda municipal não tem equipamento correto para medir quantos decibéis está produzindo aquela caixa de som para justamente justificar a multa ou o fechamento daquele estabelecimento. A quantidade de coletivos que surgiram nas redes sociais de silêncio é lei, Rio de Janeiro sem barulho, fora o cidadania, é uma loucura. As pessoas não aguentam mais. O pessoal da zona sul... E isso, assim, a poluição sonora, a perturbação, o sossego, ela não está só para o desfavorecido, ela está para todo mundo, seja o mais rico, seja o mais pobre, ele sofre com a perturbação do sossego, porque se não é um quiosque, se não é um beat club com aquele som todo, ou um show na praia de Copacabana, é uma serralheria, é um lugar, uma oficina mecânica, é uma academia de crossfit, que também faz barulho, então, assim, a zona norte, zona sul, centro, zona oeste, todo mundo sofrendo com o mesmo mal, com essa doença que é a perturbação do sossego. Eu morava na Praça Seca, que era um bairro de classe média, foi a gentrificação ao contrário, e o problema sonoro foi aumentando, porque começam a se fazer festas na rua e não adianta reclamar, né, tinha uma... A final começa a fervencer a milícia, o tráfico, e aí você não consegue fazer nada. E a economia freguesia melhorou, apesar da buzina, porque tem horas. A gente chegou em uma hora, mas não dá para concluir, porque já tem dois temas que eu quero entrar. Você, uma das pautas é a preservação das praias. Você tem... O Rio de Janeiro é conhecido por suas praias, apesar de suas águas geladas. Você tem praias relativas preservadas, ali o Grumari, né, que tem... Não pode se construir nada. Tem praias que estão se recuperando a água depois da concessão da Águas do Rio. Tem o Flabrégio, né, que é ali o brejinho do Flamengo. Botafogo, quando não chove, já se pode mergulhar. Mas eu tenho 45 mas ainda me lembro das dunas, da Barra, com sua vegetação. Ainda tem a vegetação, mas não é a mesma coisa. É possível recuperar? É possível o poder público fazer algo por ali? Tatuí. Quanto temos de nome Tatuí direito? Tatuí virou lenda, né, principalmente na Zona Sul. Não se vê mais o Tatuí. Inclusive, hoje, Quintino, eu estava na Praia do Leme e você vê aquele trator da Conlurbe fazendo a limpeza da praia. Então, ele acaba retirando completamente a topografia da praia, quer dizer, aquelas dunas de praia que existiam, esse maquinário da Conlurbe, ele acaba aplanando completamente a praia, descaracterizando a topografia da praia. Fora isso, eu até questionei ao servidor, porque aquela esteira, quando ele vai cavando pelo menos 15, 20 centímetros de areia, se tiver uma maria farinha, isso é, não só na Zona Sul, tá, na Zona Oeste também, a mesma prática, maria farinha, de repente um Tatuí, ou outros organismos pequenos que são importantíssimos para a bauneabilidade da praia, eles são levados, eles são carreados e jogados naquela cesta. Então, esse tipo de mecanização de limpeza na praia, eu tenho as minhas dúvidas e enquanto vereadora eu vou querer realmente propor outras soluções, porque não dá mais para a gente aceitar esse tipo de descaracterização da praia, né, a vegetação de rexinga é outra que sofre, a gente tem um cordão de segurança que é a vegetação de rexinga e ela é importante, ela tem a sua fauna também, a sua importância também para a bauneabilidade, para a limpeza da praia e o que nós estamos vendo é a supressão dessa vegetação para fins, assessoria de esporte, quadras, essas quadras que ficam agora fixas em Copacabana, você não consegue mais dar aquela corridinha na areia fofa, não tem mais como, acabou, nada contra o esporte, eu fui atleta, sou atleta, inclusive, mas representei o Brasil minha vida toda, mas existe, tem que ter, né, existe normas, né, existe a lei orgânica da cidade que tem que ser respeitada e não está sendo, então, essa faixa de areia e de rexinga, ela tem que ser reflorestada, inclusive Copacabana, tá, Copacabana deveria ter, sim, a vegetação de rexinga, deveria ser replantado ali, iria ficar muito mais bonito e a, e com certeza a gente não teria essa, essa, esse problema, né, com o avanço do mar, é, justamente na parte de calçadão e de, da calçada ali dos prédios, então, é uma proteção, a gente tem uma adoção que é muito interessante que é do Oscar, do Instituto E, ali em Ipanema, que funciona muito bem, e você pode reparar que dificilmente em ressacas o mar passa além dessa faixa de rexinga, então, claro, a faixa de rexinga, ela protege, né, ela é importante para a vida da praia, sem ela, nós só teremos areia e nada mais, então, eu realmente luto pela preservação das praias, a questão do loteamento, então, é realmente, é ordenar, é fazer com que o cidadão, o carioca, olhe a praia, e contemple a praia, que escute o som das ondas, sabe, a praia hoje você vê como um grande clube, é um lugar para fazer evento, é um lugar para fazer alguma coisa, e não apenas para ir à praia, pegar um bronzeado, mergulhar, sentir o mar, pegar uma onda, está muito difícil, as pessoas vão lá para fazer alguma coisa, ontem, para você ter uma ideia, eu estava no recreio, e uma hora da manhã eu fui fiscalizar a praia do recreio, festival de pipa com linha chilena, meu Deus do céu, isso é crime, e no dia seguinte as pessoas vão correr naquela areia, vão machucar os seus pés, vão cortar, é o problema com a ave, é o problema com o animal marinho, essas pipas todas caem na água, são verdadeiras armadilhas, falta de fiscalização, falta de consciência ambiental, falta de educação ambiental. Eu não vou à praia no Rio de Janeiro há uns 15 anos, quando eu vou no exterior, eu vou no Nordeste, quando ia. A gente já falou de animal silvestre, mas você falou da questão dele ser destrutado. O Rio de Janeiro, a gente já falou, eu aprendi com o Emanuel Alencar, porque eu confundi, eu pensava que a Floresta de Jucas fosse a maior floresta urbana, não, é o Parque da Pedra Branca, então você tem a Floresta e o Parque da Pedra Branca, você tem a Floresta e a Tijuca. O Rio de Janeiro, na verdade, ele é minúsculo a parte urbana comparada com a sua parte de floresta. O Rio de Janeiro tem muita mata ainda, muita mata nativa. Por outro lado, pouco, e é engraçado, essa questão, eu falo como alguém que escreve, fala-se pouco sobre os animais silvestres da cidade. Os macaquinhos que tem aqui vieram da Bahia, não são nem silvestres. Eu me lembro, morava na Fregisia, morava na Passa Seca, ainda tem um pouquinho. As revoadas de Maritaca, os outros pássaros que tinham, aquelas borboletas, o meu tio, tinha um sítio aqui no Baldafome, você tinha aquela borboleta linda, que se chama Imperial, aquela azul, que sumiram, elas desapareceram. Jaguatiricas, morria de medo jaguatiricas, porque a gente falava que era onça, era pequeno. Se hoje eu não sou muito inteligente, imagina quando eu era pequeno, pensava que era onça, morria de medo. E hoje, quando tem alguma coisa, vira notícia no nosso jornal, porque realmente houve um desaparecimento deles. Houve um desaparecimento, é porque não se fala, cobras, o sítio tinha muita cobra coral, falso coral, esqueci, aquela gigante que não tem veneno, era um maravilhoso. O sítio era ali perto da entrada do parque, do professorado do clube. Então, eu vivi boa parte da infância no meio do mato ali, uma maravilha. E tinha muito. O que me choca é os vagalumes. Eu comecei a namorar a Ivana vai fazer 20 anos. Quando a gente começou a namorar, ela morava em Curicica, e realmente era tudo mato, havia vagalumes, havia vagalumes na praça seca. Não vejo mais vagalumes. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? Porque eu vejo exemplos, eu sou um viciado em canais de YouTube de urbanismo, de meio ambiente. Eu vejo que algumas cidades conseguiram recuperar. O rico conseguirá recuperar os vagalumes, consegue, com o poder público, os vagalumes, as suas borboletas, as suas revoadas, maritacas e de pássaros. Sim. Veja bem, eu sou adotante da maior área como pessoa física do Rio de Janeiro, que é a Alameda Sandrovin. São 24 mil metros quadrados de área adotada já há cinco anos. Era uma área degradada, perigosa, que, enfim, praticamente não tinha árvores. Hoje é um grande bosque, é uma floresta. Eu já posso considerar uma floresta. Em cinco anos, ela cresceu muito rápido. Hoje, inclusive, é o Bosque da Memória, o Memorial da Covid, é o primeiro decretado pelo Eduardo Paes. E eu consegui resgatar a fauna, boa parte dela, com o reflorestamento. Daí a importância dos corredores verdes, não só naquele arco que eu falei, ligando os dois maciços, mas também em áreas urbanas. Porque você traz essa fauna de volta, a gente precisa dela, inclusive, as abelhas, enfim, as borboletas, as joaninhas. Então, pouco a pouco, eles estão voltando. As aves, João de Barro, Sabiá, os canários da terra. A gente não... Antigamente, a gente só tinha pombo, pardal e bentivir. Então, hoje aqui, pelo menos na região onde eu moro, no recreio, a gente já tem revoado os periquitões do Maracanã. Já tenho cobras, as jibóias, eu já tenho as borboletas. Enfim, tudo isso, claro, tem um tempo, mas em cinco anos eu consegui recuperar muita coisa. Então, a adoção de espaços públicos, Quintino, é fundamental aqui no Rio de Janeiro para que a gente possa mobilizar o cidadão a reconstruir essa memória que você tem do vagalume, eu, do tatuí, enfim. Novamente, a gente começar a olhar a cidade e resgatar esse passado, claro que não vai ser 100%, mas o melhor possível para as gerações futuras. Eu acredito muito nisso e a gente tem todas as possibilidades e ferramentas, sim, de conseguir isso de volta. Então, a adoção de espaços públicos, eu acho que é uma boa iniciativa de comprometer, de fazer com que o cidadão se sinta pertencido e também que ele proteja aquele espaço, como eu faço aqui no Recreio, como o Oscar faz também na Praia de Ipanema. Então, eu acredito que tem sim, com certeza. E, enquanto vereadora, eu vou lutar por isso também. Eu quero agradecer, a gente passou de uma hora, vai ser difícil não passar de uma hora com alguns, porque eu acabei de entrevistar o Flávio Valle, também foi uma hora e vinte. Foi um bom papo e lembrar que o Diário do Rio, para quem puder lembrar, de curtir, comentar, compartilhar, marcar o Diário do Rio, a gente coloca os cortes no youtube.com barra o canal Política do Rio, o vídeo vai para o canal do Diário do Rio e o podcast também, o nosso agregador favorito no Rio de Janeiro. Rio pelo Diário do Rio, se não me engano, do programa. E lembrar, assim, eu não sou a mentalista, não gosto desse tema, mas você, a gente tem, não vou entrevistar todos os candidatos, porque, eu sempre falo isso no final, mas é innecessário, porque cada partido, federação, ou federação, são 52 candidatos, poucos partidos não fazem a nominata completa. Não conseguiria entrevistar um partido completo, mas a gente tenta entrevistar um número maior possível, até porque é só o Diário do Rio fazendo isso, infelizmente. Ah, eu não gosto de patrão mental, mas você tem algum amigo que goste? A gente já entrevistou a Isabela, a gente entrevistou o Manuel, o Alancar, você pode, olha, tem esses dois, assiste aí, ou pega os cortes e envia, são dois ambientalistas, mas com duas visões diferentes do meio ambiente, e aí cabe você, a pessoa, escolher qual que quer, porque o vereador é importante, lembrando, eu repito isso, e é bom repetir sempre, você não vive num país, não está, você vive numa cidade, e ao vereador, com a sua votação, talvez ele não entre, mas se ele tiver uma votação X, e falar, olha, esse tema é importante para a cidade, eu escolhi esse tema, e ela vai ser representante, se tiver a votação desse tema, e trazer, porque muita coisa eu não conhecia, então é sempre bacana, estou gostando muito de fazer essas entrevistas, eu estou fazendo, esse ano eu estou fazendo sozinho, no outro ano a equipe fazia, mas eu estou fazendo, esse ano conversar com todo mundo, porque você aprende uma coisa nova, você vai aprendendo. Sim, a troca é fantástica, muito bom, eu queria agradecer, inclusive. É, porque é necessário, a gente precisa entrevistar o maior número possível de candidatos, vamos esforçar ao máximo, estou quase enlouquecendo, vou gastar dinheiro absurdos em charutos, porque eu passo, o Manu, é uma parte do personagem em si, mas agradecer muito, Isabelle, pelo seu tempo, pelo tempo de quem assistiu, e lembrar que a gente vai continuar as entrevistas com candidatos de vários partidos e correntes ideológicas diferentes, para ajudar na sua escolha a vereador em 2024. Obrigado, Isabelle. Obrigada, obrigada ao Diário do Rio, Quintino, e também, para quem quiser me seguir, Deloize pelo Rio, perdão, pode me seguir e ver as minhas pautas, e vamos juntos nessa empreitada. Obrigado a todos e até a próxima.